Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ano utilitários. Hoje eu trouxe aqui pra vocês Volkswagen Kombi à venda a partir de 6 mil reais. Pra quem é novo e não sabe, todos os anúncios que eu pego são do LX, tá bom? Eu não tenho vínculo com nenhum vendedor. Caso você se interesse aí por alguns veículos, quer entrar em contato com o dono, Ana, como que eu faço? Sempre deixe, pessoal, aqui abaixo do vídeo, na descrição, os links dos anúncios, tá bom? Então, se você se interessou pelo anúncio número 3, por um exemplo, você vai vir aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, tá bom? No vídeo, vai clicar no link número 3 e aí vai abrir a página do LX com todas as informações e também o número dos vendedores, tá bom? Porém, eu peço, mais uma vez, que vocês tomem cuidado, sempre sigam as dicas de segurança que eu deixo aqui pra vocês. Nunca, jamais, hein? Pode ser alguma de dinheiro adiantado, tá bom? Verifique sempre o lugar que vocês forem visitar o veículo, leve alguém com vocês, se possível, o teu mecânico de confiança. E se você gostou aqui dos anúncios, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, é super importante a sua inscrição. Mais importante ainda é que vocês deixem bastante like, tá? Isso me motiva demais a trazer mais vídeos pra vocês, mais conteúdos, né? E claro, pessoal, se possível, deixe também aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero muito saber. Nos deixem um bom dia, boa tarde ou boa noite, tá bom? Tô sempre interagindo com vocês. E se possível, fique também até o final do vídeo, isso acaba ajudando bastante aqui o canal. É isso aí, e bora pro vídeo! Primeiro anúncio, temos uma Kombi localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. O dono não colocou o ano dela, tá bom? Então, por isso que eu não tô falando, porque tem muita gente colocando, você não fala os anos, né, dos veículos e tal, eu só falo quando eles realmente não colocam, tá? Mas sempre que tem, eu sempre falo aqui pra vocês. Bom, vamos lá. Lembrando aqui também que são veículos usados, né, veículos pra trabalho, então é inevitável que não tenha detalhes de uso, né? Esse aqui, por exemplo, a pintura já não tá, é, aquele tom de pintura nova e tal, tem alguns detalhes de ferrugem, os pneus aí estão meia-vida, então realmente são esses detalhes aí que, né, assim, não é necessário arrumar, tirando a parte dos pneus, claro, porém, assim, em questão de lataria e tal, porque isso realmente não interfere em nada no funcionamento aí do veículo, tá? A parte do interior aí dele a gente consegue observar a parte da frente apenas, né, volante, painel, bancos, aparentemente estão bem conservados, não estão rasgados. E na descrição ele só comenta aí, pessoal, que ele vende ou troca, tá bom? Mas, assim, não deu mais informações, não. Num valor de 6 mil reais. Segundo anúncio, temos uma Kombi ano 77, localizada aí no Distrito Federal. Bom, tá numa corzinha azul, a pintura, pessoal, já tem aqueles detalhes, claro, de veículo usado e tal, é, veículo pra trabalho mesmo, nada tão grave. Interior do veículo a gente consegue observar, assim, os bancos, né, tá aquele estado de veículo usado, mas não estão rasgados. Forro de porta tá faltando, pelo menos a da porta do motorista, né? Temos essa foto também aí do fundo, né? A gente consegue observar que essa aqui, como tem bancos, né, que tem algumas ruas aí que eles tiram pra trabalho, dependendo aí do que ele for trabalhar, porém, essa aqui tem bancos, tá? Mas ele não tirou a foto, assim, muito... Bom, que deu pra ver realmente, né, parte dos assentos aí, pra ver como que tá. Na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, né, que ele vem de uma Kombi, ano 77, funcionando com bateria nova, ele fala aí que foi feita a revisão recentemente, tá? A lataria é bem conservada, precisa fazer reparos no assoalho, pneus bons, documentação em dia e que é só transferir, e que ele não aceita trocas, tá bom? Num valor de 6.900 reais. Terceiro anúncio, temos outra Kombi, ano 99, ela está localizada no Rio de Janeiro, corzinha branca aí, né, esse aqui, pessoal, já tem mais detalhes, esteticamente falando, de pintura, de ferrugem também, não temos fotos da parte do interior dela, pra gente dar uma olhada, né, pra ver como que tá, mas, claro, eu aconselho vocês aí a pedirem, caso, né, se interesse, a pedir mais fotos pro dono, tá, vídeos aí, façam bastante perguntas também. Na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, que ele vem de uma Kombi, ano 99, com o GNV, tá? Documentação ok. É isso aí que ele bota aqui na descrição, num valor de 7.000 reais. Quarto anúncio, temos uma Kombi, ano 89, localizada aí no Distrito Federal. Bom, pessoal, essa aqui já tá, assim, melhor esteticamente falando, né, tirando, claro, alguns detalhes de uso, nada tão grave. Não temos muitas fotos também, como, por exemplo, da parte do interior do veículo. Me parece, pessoal, que ela não tem bancos, tá, mas teria que realmente aí dar uma olhada melhor, porque por essa foto aqui, que eu vou colocar aqui pra vocês, né, da parte da traseira, me parece que ela tá sem banco, né, na parte de trás aí. Mas, claro, teria que realmente perguntar pro dono, tá? Na descrição ele comenta que ele aceita trocas, que vende uma Kombi, funcionando normalmente, com o motor todo retificado, num valor de 7.000 reais. Quinto anúncio, temos aí uma Kombi, ano 97, localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, essa aqui, a parte da loteria dela já tá bem conservada, tá? Mesmo sendo um veículo usado, um veículo antigo, já tá bem melhor, né, a parte da pintura e tal. No interior do veículo temos essa foto, né, a gente consegue observar que tá sem os bancos. E na descrição, se eu não me engano, ele comenta que ele não tem os bancos, tá? Ele tenta dar uma improvisada ali, né, em cima do GNV, com algumas madeiras, pra provavelmente formar um banco, né, fazer de banco. Mas, enfim, vamos dar uma olhada aqui na descrição, se é isso mesmo, tá? Bom, ele fala que ele aceita trocas, que vende uma Kombi, ano 97, teto alto, motor 1.600, com carburador, com GNV. O GNV está no documento, consta a nove lugares, porém, ele fala que não tem os bancos traseiros. O motor é praticamente zero, sem nenhum vazamento, mecânica em geral está boa, só virar a chave e sair trabalhando. Ele fala que aceita troca por carro ou moto de menor ou maior valor, tá? E é isso, num valor de R$7.900,00. Sexto anúncio, temos outra Kombi, ano 92, localizada em Ribeirão Preto, São Paulo. Bom, essa aqui também, pessoal, tem detalhes mais, assim, na parte da traseira, que a gente encontra ali, né, alguns amassados, alguns detalhes de pintura também, mas a lateral dela já tá bem conservadinha, não tem nada muito grave. A parte do interior também, o volante, o painel, bancos não estão rasgados, né? E é isso. Na descrição, ele comenta aqui, deixa eu ler, que ele vende uma Kombi, ano 92, bem conservada, e que ele aceita a moto também na troca, tá? Num valor de R$7.990,00. E em sétimo e último anúncio, temos aí uma última Kombi, ano 86. Ela está localizada no Rio de Janeiro. Bom, ela tá bem conservada, assim, a pintura já tá bem melhor, não tem tantos detalhes pra fazer, claro que tem, né, como todo veículo antigo, porém, menores aí, né, do que as outras aqui que eu mostrei pra vocês. A parte do interior aí do veículo, a gente consegue observar que o banco do motorista, principalmente na parte do encosto, tá bem rasgado, tá? Mas, de resto, tudo bem conservadinho, ela não tem os bancos, e é isso. Vamos ler aqui a descrição. Ele comenta que ele não aceita trocas, que vende uma Kombi, ano 86. Pintura, ele fala aí que tá uns 80%. Suspensão, motor, caixa e elétrica estão ok. Elevadores dos vidros funcionando, forrações de portas novas, pneus meia-vida, e ele fala que é bem cuidada, tá? Porém, coisas bobas a serem feitas, como qualquer carro antigo. E é isso, num valor de 8 mil reais. E bom, meus amigos, foram esses os anúncios de hoje, espero demais que vocês tenham gostado. Lembrando, pessoal, se você gostou, não se esqueçam aqui de se inscrever no canal, tá bom? Não custa nada aí você se inscrever, ajudar a gente aqui. Deixar bastante like também, tá? Isso me motiva muito a trazer mais conteúdos pra vocês. E, claro, pessoal, deixa aqui também nos comentários o nome da sua cidade, quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo, né, esse vídeo aqui. Tô sempre interagindo com vocês, respondendo aqui nos comentários, dando um coraçãozinho do YouTube, tá? Tô vendo também que tem bastante gente nova aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Que vocês permaneçam aqui, né, continuem aqui comigo, nos vídeos, interagindo. E, claro, pessoal, se você é novo aqui e não sabe, eu tenho mais outros dois canais, além desse. O Ana Caminhões e o Ana Autos também, tá? O Ana Autos é meu canal principal, lá eu apareço, é um pouco mais dinâmico, enfim. Então, peço também que vocês vão lá curtir, comentar, se inscrever. Você será muito bem-vindo também, tá bom? E é isso, pessoal. É... O que mais que eu ia falar? Será que tem alguma coisa importante? Ai, bati a mão. Ah, deixa eu ver aqui, né, que a gente tá quase batendo uma meta aqui no canal. Estamos quase batendo 58 mil inscritos aqui no ano utilitários, pessoal. Então, bora se inscrever. Se você já não for inscrito, pra gente conseguir essa meta, tá bom? Rápido aí. E é isso, tá? É... Muito obrigada a todos que estão aqui comigo. E sempre interagindo, né, comentando. Fico muito feliz. Que Deus possa abençoar imensamente a vida de vocês, tá bom? De verdade mesmo. E é isso, um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau!